O golo mais bonito do encontro surgiu ainda antes do apito inicial, o pequeno Ivo. A lutar contra uma doença, passou o dia com o futebol que o Porto Bê levou para casa camisolas do líder da 2ª Liga e da equipa azul e branca, que foi a primeira a criar perigo logo aos 3 minutos. A passe de Mahdi, Rui Costa tirou para a defesa de Ricardo Ribeiro. Aos 10 minutos, o guarda-redes do Passos Ferreira voltou a negar o golo aos Dragões ao defender a resposta de Alain Bidi ao cruzamento de Paulo Estrela. O futebol que o Porto Bê não marcou e acabou por sofrer. Luís Carlos apareceu na desmarcação, tirou Diogo Costa do caminho e inaugurou o marcador aos 21 minutos no primeiro golo do Brasileiro esta temporada. Aos 28 minutos, a equipa de Rui Barros dispôs de uma excelente ocasião para empatar a partida. Ricardo Ribeiro travou Gleisson em falta dentro da grande área, mas acabou por defender a grande penalidade batida por Mário Queita. Do outro lado, o Diogo Costa, aos 37 minutos, defendeu a dois tempos o remate de Wagner. E ainda antes do intervalo, o João Pedro avançou pelo corredor direito, combinou com Gleisson e tirou o cruzamento que Madi deixou seguir para o Lege, mas o escardino do futebol com o Porto Bê não conseguiu a ter Ricardo Ribeiro, que voltou a negar o golo azul e branco. Golo que acabou por surgir já na segunda parte. Gleisson lançou a corrida de Rui Costa, e o poder-lança enquadrou-se com o alvo para atirar a contar e empatar a partida. Era o terceiro golo do Rui Costa na presente temporada, assistido neste lance por Gleisson. Aos 66 minutos, Ricardo Ribeiro voltou a levar a melhor no duel com o Madi ao defender o cabeceamento do avançado portista. E nos dois minutos seguintes, Diogo Leite viu dois cartões amarelos e foi expulso. Em superioridade numérica, o melhor que o Passos conseguiu foi um remate de Douglas Tan, que já em tempo de compensação, que não desfez o empate com o que o jogo terminou. Obrigado.